E esse é o canal Loucos por Histórias. E no canal Loucos por Histórias, a gente vê os melhores histórias dos grandes artistas do Brasil. A gente vai ver agora os histórias do Michel Teló e da Thaís Fessosa desse domingo de Páscoa com os filhos em casa. E a gente tem aqui Michel Teló brincando com o seu filhinho Teodoro. A Thaís filmou e compartilhou com os seguidores. Thaís também mostrou que o Teodoro já toca piano sozinho, acredita? Prontinha. Prontinha. É só pra mostrar o look. Mostrar que agora já tô de bem tomado. Passou aquele corre. Da caça aos ovos, daquela ansiedade das crianças. Tô pronta. Partiu. Boa Páscoa pra vocês, tá bom? Deus abençoe imensamente. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus. Deus e Senhor. Muito bom dia. Por aqui já com muito chocolate. Hoje o café da manhã foi chocolate. Já teve um coelhinho que passou por aqui chamado Melinda. Ó, que coisa mais fofinha. Já teve uma coelhinha Melinda que passou por aqui. Tem um rapaz aqui, muito feliz. Uma mocinha aqui muito feliz. Coelhinho deixou pistas. Deixou cenourinhas, assim ó, espalhadinhas. Mãe, eu posso mostrar cenourinhas. Penda lá. Tem uma. Olha isso. Teve um coelho Teodoro que pegou. E a Thaís Fessosa mostrou toda orgulhosa que o filho Teodoro também é muito musical igual ao pai Michel Telor. Teodoro, muito pequeno ainda, já sabe tocar piano como gente grande, acredita? E foi tudo o Michel que ensinou boa parte da música no piano pra ele. Meu Deus, que coisa mais linda. Que lindo! Meu Deus, que orgulho, cara! Que lindo! Parabéns! Quem ensinou pra você essa? Papai! Tem outra agora, é? Ai, meu Deus do céu, papai! Que orgulho, hein? Ai, que coisa mais linda! Pode começar a Imagine de novo pra gente? E depois dos stories da Thaís Fessosa, a gente vai ver os stories do Michel Telor nesse domingo de Páscoa com o filho Teodoro. O que ele vive, eu posso crer no caminho, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está, está nas mãos do meu Jesus. E vem, que o Senhor está, está nas mãos do meu Jesus. Ele vive, ele linda pra sempre. Pode continuar ainda? Pode? Feliz Páscoa Que Deus abençoe a vida de vocês Todos da sua família Quase lá E a gente viu a Thais Versosa Tomando o seu café Com um pedacinho de chocolate Né gente bem plena Toda feliz O Michel Teló Chegou e pediu um pedacinho Só que ele Acabou comendo todo o chocolate Da Thais Coelhinho da Páscoa O que o papai fez Teodoro? Ele comeu Um chocolate Ele comeu tudo Teodoro Ele não me avisou que ia comer tudo A mamãe estava comendo o chocolatinho dela E aí o papai pediu um pedacinho Você está filmando? Estou O que aconteceu? Olha aqui Você falou assim Ei me dá um pedacinho Eu achei que você quer me devolver o resto Você comeu tudo Eu comi mesmo Me perdoa Me perdoa Estava uma delícia Não comendo o cabrioto Eu fui pegar um pedacinho E aí come tudo Que delícia gente Feliz Páscoa Eu também queria fazer stories Stories? Você quer fazer? Está aqui comigo Luiz Páscoa Dá um pedacinho Eu sou me derrota